Como perceber se ele está afim do relacionamento, seja na paquera, no dia a dia ou mesmo no casamento? Quais são os sinais de que o homem realmente está afim daquela relação? Hoje quem vai conversar com a gente sobre esse tema é Adriane Silvestre, psicóloga. Adriane, seja bem-vinda mais uma vez ao programa. Muito obrigada. Adriane, e aí? A gente vê assim no dia a dia que na paquera, às vezes no jogo da sedução, muitas mulheres têm dúvida ou insegurança se o parceiro ou se aquele paquera realmente está afim. Quais são os sinais que a gente pode perceber que a paquera vai ter algum relacionamento, pode dar em alguma coisa? O carinho, o carinho é importante quando o homem se aproxima e ele até mesmo, a questão do olhar, de perceber como ele se aproxima da namorada, como ele a trata, em termos das conversas, o que é que ele quer saber sobre a namorada, se ele quer saber sobre a vida dela ou se ele quer simplesmente estar com ela naquele momento, ter um relacionamento fugaz e depois ele não questiona nada, não quer perguntar nada. Adriane, e nos relacionamentos já mais longos, às vezes nos casamentos ou mesmo namoros muito longos, às vezes a gente até relaxa um pouquinho, né? Mas quais são os sinais que a gente pode perceber que o seu parceiro ali ainda está dentro da relação, ainda está afim? Quais são os sinais? Uma questão fundamental é a questão do companheirismo, né? Que muitas vezes ele está até cansado para poder ir até algum lugar, né? E ele te acompanha, vai, participa, junto aos eventos sociais ele está presente, ele não fica irritado por pouca coisa, não fica com críticas, né? Continua se lembrando dos elogios, que são muito importantes para as mulheres. Das datas, às vezes comemorativas, né? Isso, tem alguns que se esquecem, mas às vezes por questão de desatenção mesmo, né? Mas, e é da mulher poder se lembrar que muitas vezes é importante lembrá-lo de algumas coisas que ela gostaria de receber. A mulher também, então, tem um papel importante de dar o toque no parceiro, tipo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, né? Isso, e também estar prestando atenção no que é que ele gosta, né? De ser, é um relacionamento de troca, isso precisa ser recíproco. E eles gostam quando nós nos lembramos deles também. É, às vezes a gente esquece também de elogiar os homens, né? As mulheres adoram receber elogios, mas eu vejo que às vezes a gente esquece de elogiar. E os homens também gostam, né? Isso, muitas vezes eles reclamam, né? Que é só para elas, só para elas. E não deve ser assim. Adriane, e quando a gente vê, assim, num relacionamento já de muitos anos, e a gente começa a ver esses sinais, que o parceiro critica muito, às vezes fica irritado com pouca coisa, não te acompanha já nos seus eventos, nos seus programas, como a gente pode resgatar isso? Assim, é possível, depois que já chegou, nesses sinais que você me disse, é possível resgatar o relacionamento? É possível, mas para isso é muito importante que a esposa esteja atenta, porque ela costuma, às vezes, falar que não, que isso é coisa passageira e que vai se resolver. E acontece dessa situação não se resolver e terminar numa separação, porque não tem mais o que, não tem mais o que... Às vezes já não tem mais nada ali, não tem mais relacionamento, né? E muitas vezes não é por causa de uma outra pessoa, porque a mulher costuma colocar, ah, então só pode ter uma outra pessoa. Não, é porque o relacionamento já está desgastado, né? Então, de poder socorrer a tempo, às vezes procurando pessoas especializadas, profissionais, né, da área da saúde para poder ajudá-los. Um psicólogo pode ajudar muito, né, a abrir os olhos, ver novos caminhos, ou novas formas de estar na relação, né? Isso. E muito mais do que algumas pessoas acreditam que conversando com os amigos tudo vai se resolver, né? Às vezes pode vir até no aconselho dos amigos, né? Isso, pode vir no aconselho, porque ele vai se basear na vida dele. E o profissional vai entender como é que a pessoa desempenha todo o seu processo de vida, como é que ele vive a sua história, e o que é que ele está conseguindo perceber e conseguir potencializar as suas capacidades para poder melhorar a relação. Com base na sua vida, nos seus valores, na sua criação, não é isso? Isso, nos seus valores, isso, principalmente. E Adriane, e no dia a dia, eu vejo muito hoje a questão das redes sociais, né? Na vida dos casais. Você acredita que as redes sociais, elas mais afastam ou elas também podem aproximar? Qual é a sua concepção, assim, em relação ao assunto? Para quem não toma cuidado com isso, né, por causa da questão de ciúmes, essa coisa toda, pode afastar e vejo alguns relacionamentos terminarem por causa de não aceitarem ou às vezes mesmo pedirem para as pessoas saírem das redes sociais. E sendo que, na verdade, as pessoas podem ser muito criativas de poder estar chamando o cônjuge para poder compartilhar daquilo que, das mensagens que está recebendo, do que está visualizando, né? E até mesmo vejo pessoas criando grupos, grupos fechados familiares, ou mesmo ali somente do casal, para poder fazer postagens carinhosas, né, postagens que envolvam aquilo que eles tiveram, assim, vivenciando nos últimos momentos ou que sejam situações do passado, mas para estar resgatando um pouco do seu relacionamento e de todo o seu processo enquanto casal. Às vezes aproveitar, então, e mandar um WhatsApp com uma mensagem romântica, com uma fotinha legal, para poder também não ter a rede social só como um empecilho, mas como uma coisa que una também. Isso mesmo. Usar com muita criatividade, como em tudo é necessário, né? Hoje em dia, quanto mais criatividade, melhor. Que bacana. Adriane, muito obrigada, viu, por ter vindo, por ter explicado tão bem. Eu gostei demais e acho que enriqueceu muito para a minha vida e tenho certeza que para o pessoal de casa também. Eu que agradeço e eu gostaria somente de pedir aos casais para que cultive ou sair da rotina. Não fique apegada a ficar acomodado, né, e sabendo, assim, que vale a pena investir na relação. Que bacana. É isso mesmo. Obrigada, viu? E no próximo bloco, uma receita para vocês com biomassa de banana super saudável e light. Não sai daí. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre excesso de transpiração. Muitas pessoas reclamam de suor e endemasia na região das axilas. A gente sabe que isso constrange, às vezes, por um evento social, dependendo da roupa que você quer utilizar. Um bom tratamento para esses casos é a aplicação de toxina botulínica, o botox. Quando você aplica na região das axilas, você consegue reduzir o suor em 90%. E a duração costuma ser de 6, 9 meses. Tem pacientes que duram até um ano. Mas para quem não quer se submeter a um tratamento como esse, uma alternativa é esse desodorante aqui. O Derm One, da Futura Biotec. Esse produto, à medida que você vai utilizando, ele vai reduzindo o tamanho do orifício por onde sai o seu suor. Então, gradativamente, você vai reduzindo a sua transpiração. Ele pode ser utilizado tanto por quem já fez botox nas axilas, como para quem não quer se submeter a um tratamento como esse. O Derm One, da Futura Biotec, é minha dica dessa semana, da farmácia Mais Vida, para vocês. A saúde da sua pele tem nome, endereço e lugar certo. Mais Vida Medicamentos. Especializada em produtos dermocosméticos. Aqui você encontra a mais completa linha de medicamentos nacionais e importados e produtos da marca Suncover. Especializada em roupas e acessórios com proteção solar. Faça-nos uma visita. Mais Vida Medicamentos. Carmos de Fone 75 Martins. 3231 2030.